Música Eu queria que vocês contassem, então, como foi o início da banda Volga? Já se conheciam, já tocavam, como foi tudo isso? Bom, na verdade, nossa história não é muito diferente das outras bandas, né? A gente, época de escola, todo mundo vai, forma sua banda e tal E a gente se conhece há muito tempo Eu tinha uma banda, eles tinham outra banda, tá? E aí o tempo vai passando, a gente tocando, tudo amigo A banda deles terminou, o Dori foi fazer faculdade fora Foi pra Minas Gerais, ficou meio afastadão Aí eu continuei minha banda, chamei o Levi pra minha banda também Que tinha desmanchado E a gente formou a banda Volga Onde chamar a gente pra tocar, a gente vai tocar Seja num show de hardcore, numa casa de pop rock, a gente vai tocar Mas quando a gente tá compondo, a gente tá fazendo as nossas músicas Cada um tem uma influência, mas no fim Todo mundo gosta mais ou menos ali da mesma coisa E a gente vai fazendo e não tem muito pensando nisso Ah, essa parte tá muito assim Não, tem que ter mais toque ali, não A gente faz um mix do som Do que que vocês gostam? A gente tem muita influência sobre Blink E o Fall of Glory, Fence No Nacional a gente curte MX0, CVM22 É difícil também, é difícil Precisa dar uma misturada então nas influências que vocês cuidem Pra fazer o som de vocês Não uma coisa só, né? Não, tem uma forma, tem um rótulo O que encaixa, o que ficou legal, a gente segue Como que foi o ano de 2011 pra Banda Volga? O que vocês esperam que eles já têm em mente de projetos, de músicas? 2011 foi o ano de vários projetos Realizações de alguns, muitos agora Que o mais recente é o nosso clipe Que a gente tá gravando já nesse momento Fase final Mas além de concretizar e de você encarar todos os desafios Ah, tem um lugar pra tocar, nossa Trabalha, tem que sair do trabalho Vamos tocar no show A gente consegue, a gente dá o nosso jeito Então foi de superação É ricoveria, surpresas A gente não tava esperando fazer uma entrevista A gente não tava esperando fazer um clipe Lançar uma música e um CD e um single Que a gente montou Que é de segundo dia, né? Um novo dia, aí é o clipe onde a gente tá gravando Foi tudo, muita surpresa, muita correria E a gente superou tudo isso Qual é a mensagem que vocês costumam transmitir Assim, nas músicas de vocês No show de vocês A energia da dor Na verdade eu acho que cada música passa uma mensagem Mas eu acho que ultimamente A gente tá tentando passar uma mensagem De, tipo, viva seu compromisso As responsabilidades Mas não esqueça de viver a vida De fazer o que te faz feliz A energia do show mesmo é totalmente Alegra A gente passa uma energia positiva mesmo Sim, brinca bastante Não gosto Como que é a forma de divulgação do trabalho de vocês? De direção de redes sociais? Site? Facebook MySpace Twitter Boca a boca Boca a boca Até o Orkut Mas eu sei que a gente voltou a usar Seguimos A gente percebeu que tem um mercado ali parado E a gente agora tá usando o Google Muito bem Queria que vocês tenham deixado um recado Pra essa galera que já curte o som de vocês E também pras pessoas, né? Que ainda não conhecem Compriá-las através das redes sociais Se tiver show também Agora não vem no dezembro Pode deixar a gente também Ah, o recado principal Pra galera que já curte a gente É deixar todo mundo ciente Que em 2012 A gente vai vir com força total Nós temos As divulgações, né? Nossos endereços De MySpace Que é www.myspace.com BandaVolga www.myspace.com BandaVolga Nós temos também no Facebook Nós temos no Twitter É só procurar BandaVolga Temos vídeos também no YouTube De clipes, ensaios Tudo que a gente faz no dia a dia A gente tem o Volga TV Que hoje em dia Todo mundo coloca lá também Em dezembro a gente tem um show Marcado aqui no Jundiaí Com o Fresno O Fresno vai tocar A gente vai tocar junto com eles também Que dia que é? Dia 18 Dezembro, não percam Clube Ipiranga Todo mundo convidado BandaVolga Eu quero estar Mesmo que seja assim Mesmo que seja assim Eu quero estar Com você Saber tentar e não conseguir Saber errar e não conseguir Do nada Do nada